A MG Energia Solar atua no mercado fotovoltaico desde 2017 e conta com profissionais qualificados e experientes em elétrica há mais de 10 anos. Com o sol praticamente o ano todo, inclusive no inverno, o Brasil tem potencial para ser um dos principais geradores de energia solar fotovoltaica do mundo. Potencial esse que não só gera economia, como nesse projeto, que reduziu a conta do colégio de R$ 6.000 para R$ 140. Além da redução na conta, também é possível investir em energia solar. Com aluguéis de equipamento é possível ter esse retorno financeiro, a gente pode falar de mais de 2% ao mês, e você como investidor vai ter esse retorno mensal oferecido pela alocação desse equipamento. Uma rede de supermercado, uma rede de farmácia, uma sorveteria, alguém que tem um consumo expressivo, ele vai estar alugando esse equipamento, ele não vai ter valor de investimento nenhum, e o retorno é imediato, no próximo mês ele já vai enxergar esse retorno para ele. O Marcelo e a Franciele são sócios na MG Energia Solar, empresa que surgiu há cinco anos quando o empresário percebeu o potencial do setor. Em 2008 a gente ingressou no ramo de energia, onde a gente veio trabalhando até 2017. Em 2017 surgiu a possibilidade de a gente estar entrando no ramo de energia solar. Uma vez a gente enxergou isso, a gente foi atrás de aperfeiçoar cursos, entender como funcionava para atender, conseguir atender os nossos clientes. Em 2017 foi fundada a MG Energia Solar. Ao escolherem migrar para o setor de energia solar, os empresários buscaram se especializar na área. Juntos, eles fizeram mais de 20 cursos. Além do conhecimento, também se preocuparam em montar uma estrutura capaz de dar todo o suporte aos clientes e trabalhar com produtos de qualidade. Optamos por trabalhar hoje, sim, com as cinco melhores marcas presentes no mercado. Até para dar esse suporte. No dia da manhã ele vai precisar reparar um módulo, reparar um inversor. A gente tem esse fabricante presente no Brasil ainda. Em cinco anos, a MG Energia Solar já desenvolveu mais de 500 projetos em cinco estados. Foram sistemas de pequeno, médio e grande porte, como o da escola que vimos no início da reportagem. E a experiência do Marcelo na área elétrica permite à MG não só desenvolver projetos com homologação, instalação e manutenção, mas também desenvolver e instalar projetos com cabines primárias de até 36 KVAs. Hoje a MG tem um hall muito grande de serviço, né? A gente chega numa obra, a gente consegue atender o cliente. Desde o poste, do padrão dele ali até a finalização da obra completa.